É, Carlinhos, Fluminense de Araguari faz mais um teste em preparação para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Logo mais às sete da noite, o Tricolor do Bosque enfrenta o Araguari, que disputa a Copa Anvap, um clássico local na Cidade Sorriso. O jogo vai ser lá no CESAC 4. Esta semana mostramos o ciclista Carlos Henrique, que vai percorrer o Brasil levando as bandeiras das cidades. Durante a entrevista com a equipe do Vitoriosa Esporte, ele disse ainda que não tinha a bandeira de Uberlândia. Mas ela já foi providenciada e olha que beleza que ficou o Carlos Henrique com a nossa bandeira. Agora, falando de Brasileirão, Ricardo Gomes só não caiu do São Paulo por falta de opção no mercado. A terceira partida consecutiva sem vitórias e com um mau futebol no campeonato foi a gota d'água para a presidência do clube. Porém, o maior dilema é a proximidade da semifinal da Libertadores e o presidente não vai arriscar chegar ao confronto sem um técnico. Por isso, Ricardo Gomes ainda permanece no cargo. E logo mais às nove da noite, tem jogos pelo Brasileirão fechando a décima rodada. O Guarani pega o Ceará, o Palmeiras enfrenta o Botafogo e o Fluminense joga contra o Cruzeiro. Vilela, por hoje é só e eu volto amanhã com mais notícias aqui da redação. Vilela, por hoje é só e eu volto amanhã com mais notícias aqui da redação.